Cabine da Voz Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo. Tudo o que você precisa está em um só lugar. Loja Nilmar Eletro. Renove sua casa para as festas de fim de ano com móveis novos e capriche na decoração. Aproveite o show de prêmios que preparamos especialmente para você. A cada quarenta reais em compras, você concorre a vários prêmios. Confira! TV cinquenta polegadas, geladeira, fogão, cama king. São mais de dez prêmios. A loja Nilmar Eletro deseja a todos nossos clientes e amigos um feliz Natal e um ano novo cheio de saúde e prosperidade. Cabine da Voz